Olá meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês e vamos falar sobre o aparelho da Elsys e eu quero deixar bem claro que o aparelho da Elsys não estão apresentando problemas de placa nem problemas de componentes eletrônicos. O problema que está acontecendo aqui no aparelho da Elsys quem está usando o 43W está voltando simplesmente para o modo instalar fácil, que é esse modozinho aqui. E o que está acontecendo, Leandro? Você já realizou os testes que você tinha prometido? Sim galera, eu troquei até a memória pronta do aparelho, chequei a voltagem de 5V, chequei a voltagem de 1,5V está ok, a de 3,3V, 3V, 8V ok, certo? Tudo certinho, o veículo do processador está funcionando, tanto que ele está aí acendendo, certo? Então está tudo certo. O problema que foi encontrado pelo que eu estou vendo aqui, que a gente também na eletrônica usa a lógica e tem que entender como a memória pronta funciona, é que um novo software, uma versão dessa atualização que eu não sei se dá para ver aqui no modo instalar fácil agora, certo? Eu não sei que versão está essa não sei se dá para entrar não, tem que, ah dá para entrar, dá para entrar. Deixa eu ver aqui qual é a versão galera, dessa cadê aqui? A versão do software é a 10.11.4.29, certo? E a opção que é a Sky Brasil 1, certo galera? Eu não sei se tem versão anterior, acho que eu não encontrei, tá? Mas a versão 10.11.4.29 é a versão do software. Então essa versão aparentemente está bugada. O que acontece galera com a memória pronta? A memória pronta trabalha com um segmento como se fosse um HD de um computador. Quando a gente entra em qualquer determinada coisa, ele é programado e ele é impresso ali em um código, uma informação, vamos dizer uma informação, uma informação para se em casos de emergência ou se em casos de queda de energia, o aparelho ele tinha que voltar para um determinado ponto. Claro que vai ler o software, né? Todinho e vai entrar em um determinado ponto. Por exemplo, um computador às vezes você liga ele ele vai entrar no início, iniciar o Windows ou às vezes já vai entrar no modo, se você programou, no modo senha. Então ele recebeu aquela informação e gravou. Só que a memória pronta também faz isso. Só que, claro, com um espaço menor, né? Não HD. Entendeu, galera? Mas trabalha com um sistema semelhante, para quem não sabe. Então o que acontece com a memória pronta, galera? Eu acredito que o que aconteceu, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O aparelho está fazendo a busca no instala fácil, certo? Beleza. Quando ele está com a alimentação ali ligada, né? Você desliga no controle, ele não entra em nenhum momento na parte ali de instala fácil de novo. Ele não entra. O meu não entrou em nenhum momento. Ele dorme amanhã, se ligado aqui, sem nenhum problema. Mas quando você pega o seu aparelho e desliga da tomada, a informação que tem que ser informada ali para a memória... Vou dar um exemplo assim. Vamos juntar a lógica. Porque a eletrônica, ela tem que se basear em lógica. Vamos supor que diz assim, ó, o comando da programação. Dizia assim, ó. Quando você for desligar da tomada, por falta de alimentação ou desligamento normal da tomada, você tem que inicializar no canal do cliente. Estou dando só um exemplo. Só que o aparelho não está fazendo isso. Esse comando não foi inserido na memória. A memória não está gravando essa informação. E olha que eu troquei de memória. Eu tenho memória novas aqui. Mas não está fazendo isso. Não está enviando essa informação. O que é que acontece? Ela tenta ler para ver se encontra esse código de verificação. Não está encontrando essa informação. Ele vai, claro, eu vou entrar no modo de sala fácil. Coisa que já aconteceu na vivência antes. Só que a vivência não é só uma atualização. Entendeu? Então, o que acontece? Provavelmente essa versão aqui, ela está bugada. Certo? E não está acontecendo só comigo. Está acontecendo com diversas pessoas. Que quando entra no Sky B1, ele dá esse problema. Quando você está no D2, ele não dá. No D2, ele não aparece, não aparece esse problema de sala fácil, nada. No meu não apareceu nenhuma vez. Só que quando você está na Sky, infelizmente, infelizmente, está dando esse problema. E não é de agora que, assim, a Sky, a gente percebeu mudança. Entendeu? Eu percebi agora que ela está com o canal do usuário, né? Que é um canal ali que fica direto, apareceu na propaganda, infurnando o seu juízo para fazer uma recarga. Olha, galera, eu sou assinante da Sky. Eu sou assinante da Sky. Eu tenho um aparelho aqui da Sky. Eu sou assinante da Sky também. Agora pré-pago, né? Eu sou assinante da Sky. Vou usar o aparelhinho aqui que eu tenho da Sky. Eu tenho Sky Confort, né? Então, são esses dois aqui no Sky Confort. Então, na Sky, cara, tem o canal do cliente, mas o canal do cliente não fica enchendo o saco mais do que esse aqui, não. Esse fica, cada propaganda de 10 segundos entra lá. Canal Sony, mostra 2, 3 trailers. Se você gostou desse canal, faça uma recarga. Se você gostou... Puta merda, velho. É o tempo inteiro. Eu não disse que a Sky ia fazer isso. Olha quanto tempo eu estava avisando. É por isso que os antenistas, babão de marca, estava aí, ó, o relâmbio de saco de marca. Estava influenciando vocês por 43? É por causa disso. Porque, claro que se for registrado por eles, né? Eles registram esses aparelhos, o serie A dele, informar isso para a marca, é claro que eles vão ganhar o faz-me-ri dele, né, galera? E a Sky, com certeza, tendo isso aí na mão dela, com satélite lá, que não é barato para manter a transmissão, é claro que vai... Como é que se diz? Vou fazer uma busca aqui. É claro que ela vai querer que faça recarga, meus queridos, porque ela ganha com isso. A Sky, ela foi... Ela sempre foi mais gananciosa do que a Claro, entendeu? Tanto é que eu gostaria que a Claro tivesse uma opção de recarga para o sistema desses aparelhos. Apesar, galera, que o Claro pré-pago vende tanto a rodo, mais popular do que a Sky, que eu acho que ele nem se preocupa muito, entendeu? E você pode botar três aparelhos ao mesmo tempo na Claro e fazer uma recarga aí que fica com os canais abertos e mais alguns fechados, sabia disso? Band News, CNN News, que é fechado também na Claro, né? Claro que no D2, não. Não estou falando na Claro, entendeu? Band News, CNN, Jovem Punk, também é codificado na Claro, né? Não no D2, certo? E eles deixam liberado para vocês aí e o Band News é pago. E eles deixam liberado fora os canais que entram aí fechados gratuitamente quando você está só com aquele pacote aberto, né, de canais abertos. Com a Sky, também entrou o History 2, para quem não sabe, e entrou o Sony Channel de graça para mim aqui, ó. O meu é cinco anos. Então, eu tenho cinco anos recebendo canal aí adoidado aí de graça, sem pagar nada, entendeu? Canal aí tudo fechado, entendeu? Que é o Sky Conforto, né? Cinco anos. Entendeu, galera? Então, assim, esse problema que eu quero explicar para vocês, que está acontecendo com todo mundo, foi, acredito eu, que todo mundo recebeu essa atualização sem perceber o aparelho desligado ali no modo Standby, que tem que estar com ele no modo Standby, não pode estar tirando da tomada como o aparelho, diz, o aparelho original da Claro e da Sky, senão ele desatualiza suas chaves e acontece esse problema, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês, que todos os testes técnicos meus foi realizado, certo? Está tudo funcionando no aparelho nos conformes, tudo tranquilo, só na Sky que está apresentando esse problema. Já no D2, não. D2, ele funciona agora, claro que não está com os canais, os canais qualificados não está, não está abrindo, né? Como o Globo Nordeste e tal, mas isso aí é só tentar entrar em contato com a Elces, isso aí é o problema, é a Elces que ela é meia lenta, né? Entendeu? Do que a Vivência. A Vivência, cara, é falou agora, eles lhe atendem, não tem frescura. Claro que eu não falo com o dono, eu falo com os pessoal ali subordinado que recebe ali para isso, né? Estão recebendo para me atender também, entendeu? Porque eu tenho a nota fiscal também do aparelho da Vivência. A Vivência está filé, galera, está normal, certo? Eu fiz o teste para vocês, né? Tanto no 43 como no D2, já expliquei para vocês isso, certo? Só que, cara, está muito estranho isso aqui, galera, sabe? Está muito estranho, eu não sei se esse software pode ter saído sutilmente para querer prejudicar a marca Elces, você sabe que isso aqui são uma concorrência do cacete para poder fazer recarga. Se a Vivência fazer recarga pela Sky, ela ganha. Se a Elces fazer, a Sky ganha e a Elces ganha. Não é a Elces Vivência todo mundo junto. Então, assim, pode ter até uma atualização na malandragem, entendeu? Ninguém sabe. No Brasil, eu não... Olha, eu digo para vocês, galera, eu nunca ouvi mais nada. Já tem youtubers vendidos, que não é de agora, todo mundo se corrompeu até por pedaço de aparelho de 300 contos. Eu não duvido nada de uma coisa que é multimilionária mexendo com isso aqui. Eu não duvido nada, que pode ter alguma coisinha aqui que está querendo prejudicar uma marca, que entrou, daqui a pouco pode acontecer com a BandSat, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que acontece quando você entra na Sky, pronto, o meu aqui agora, ele está no canal do cliente aqui, olha aí, funcionando ali, está vendo? Pronto, já está dizendo aqui, ó. Faça uma... Aponte o leitor da câmera do seu celular para uma nova recarga, ou entra no novaparabólica.com.br barra mais, entendeu? Aqui, ó. Sky mais, ganhe mais de 100 canais por 7 dias. Aponte a câmera do seu celular do QR Code e aproveite. Quer dizer, só propaganda de recarga, entendeu? Eu sei que vocês têm aí os canais abertos. Eu não sei se vai ficar por muito tempo, né? Porque a Sky, ela gosta muito de ganhar o dinheiro do Faz Me Rir. E, claro, que alguns antenistas vendidos também, entendeu? Então, galera, aqui eu não sou antenista, graças a Deus. Não tenho patrocínio de nenhum tipo desses receptores, graças a Deus. E aqui a gente traz a verdade para vocês. E, Leandro, eu quero saber o diagnóstico final, meu filho. O meu aparelho está com problema? Não. O seu aparelho só simplesmente recebeu uma atualização de software que provavelmente não está criando o código de impressão, que é o código base, que é o código que simplesmente envia uma informação e deixa bem claro na memória pronto. Se você for desligada, corra atrás de um determinado canal da TPX, canal X, entendeu? C de X, P de X. Então, assim, está tudo ali, só que não está recebendo essa informação. Quando ela não recebe esse código impresso, que está dentro dela essa informação. Como qualquer outro aparelho, quando você desliga a tomada, ele vai procurar o seu padrão ali, que foi programado. Ela não está com esse programa. É como se tivesse deletado, sabe? Aí ela não encontra e o que acontece? Entra no modo instalafácil. Por exemplo, vocês viram que a minha está funcionando, né? Olha aí, está até funcionando ali agora. Agora, vê só. Vou desligar aqui agora a tomada, vocês vão ver. Desligar ela aqui, desliguei. Vou ligar agora o aparelho da Elsa, vocês vão ver aí agora. Ele vai entrar. Observa que a Elsa não é lenta nessa parte, galera. Olha uma coisa que eu já percebi também. Não é lenta. Ela está fazendo a verificação aqui agora. Isso aqui é um padrão que a memória faz. Ligou a Elsa, ela já leu. Leu a placa. Ela tem que fazer agora a verificação base. Ela não está achando. É claro que ela vai entrar no modo instalafácil. Olha o tempo que ela está entrando no modo instalafácil. então o que acontece? O programa dela, o software dela, encontrou um erro, não está conseguindo entrar. Ainda passa um tempo verificando. Não encontrou. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar a segunda opção que foi programada. É entrar no modo instalafácil para corrigir o problema. Então vai ficar sempre nesse lump. Até uma atualização vim e sobreescrever esse problema e reprogramar a memória. Então é isso, galera. Estou passando para vocês para que vocês entendam que esse problema da Elsa não é do aparelho. todo mundo. Ah, vou condenar a Elsa por causa disso. Não. Esse problema é de uma atualização que mandaram. Está certo? Posso aceitar que isso tenha vindo da própria Sky. Ninguém sabe. Entendeu? Então pode ter vindo até de um concorrente que disse assim, olha, bota atualização ali para esse aparelho aí que está também se destacando muito no mercado que a Elsa está. Está se destacando muito no mercado. Então bota aí para ele se danificar e a galera fica meio assim receosa para comprar. Mas, galera, a gente que mexe com eletrônica sabe que existe muita malandragem nisso aí, viu? Então, simplesmente, galera, o que eu tenho para passar para vocês é essa informação. O aparelho está ok, está tudo certinho. O problema é só na parte da impressão de dados da memória pronta. A memória pronta ok, troquei a memória pronta ok, voltagem na memória pronta tudo ok e só o meu não, né? O de vocês também apresentou o meu problema. Que coincidência, né, galera? Então é isso, lembrando que isso aí foi um bug na atualização que acreditou que breve será corrigido. Infelizmente, tente manter o seu aparelho sempre na tomada se você está usando o Sky B1, certo? Que aí breve vai ser tudo normalizado através de futuras atualizações, tá bom? Escreva o que eu estou dizendo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Seu aparelho não está com problema. É o software que atualizou sem você perceber. E agora, é, meus queridos, está entrando no instalar fácil. É, só para você ter dor de cabeça. Não é para você não conseguir instalar para um cliente. É, galera. Malandragem, meu filho. Malandragem. Eu mesmo acredito que é malandragem. Não duvido nada. Desse mundo, não mundo nada. Num dos alternativos já tem um bandido malandro. Não duvido nada que tenha nas concorrências, viu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.